Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALLEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Fala galera, beleza? O que que fala é o ALLEARTS? Estamos aqui no começo do vídeo, é só pedir duas coisinhas pra vocês. Se inscrever aí no canal que isso ajuda muito, muito, muito como conseguir passas aí nos eventos, como a BGS que eu fui no ano passado e que tô querendo ir nesse ano. Então, se inscreve no canal e comenta o estilo de vídeos que vocês querem assistir aqui no canal, beleza? Tamo junto e bora pro vídeo. Algumas vezes parece que o FNX vai te pegar. Será? Será que você vai pegar a Lin? Ô Lin, tu espera o seu time, hein, mano? Eu quero spankar o teu time. Não por nada, não. É porque, mano... Sou bom pra caralho. Estou esperando ansioso pelo time de vocês. Tá bom, FNX é a última, velho. O que é isso? Tira o meu caralho, tira o meu caralho. Ah, Alper, sabe que não tá vendo a panelada, velho? Ah, que cara nerd, velho. Ah, não, que cara nerd. Que cara nerd. Você é muito nerd. Sério. Você é muito nerd, cara. Pô, eu tô sem kit nenhum, não sei nada. Eu tenho um, peguei, peguei, peguei. Não, eu tenho um dos lábios, velho. Ah, não, cara. Que cara nerd. Mas eu posso tentar. Ah, é, é tudo bem, né? Eu posso flashar a minha dor, então... Pô, os caras tão confiando muito em mim, velho, mas por que cheirar, velho? Olha aí. Flashar. Vamos no flashbang! Mas aí, Dad, você põe por isso. Eu tô com a porta, galera, vamos só vir aqui. juntos, rápido. Não, 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 não. Pai por isso. Pai por isso, sim. Tratado. Plantar para a main, galera. Go for it. Nice. Maybe flanking, galera. Yeah, mid. Mid. I see. I suck with it. Yeah, I suck. I was para drop my team next round. Oh, my God. Lay down, folks. Quanto jogador de CS recebi por mês? Quanto você recebeu, eu não sei, né? O jogador de CS recebeu, mano. O jogador de CS recebeu, mano. Eu recebo quatrocentos mil. Mano, nenhum deles são blindos. Eles estão em rush. Não, eles são blindos. Não tem aí. Não. Espera, desculpa, 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 desculpa. O cara falou agora que ele não viu nada a meio. Aí, ajudou o Paco, assim. O meu salário é quatrocentos por mês. Quanto jogador de CS recebeu, mano. Quanto jogador de CS recebeu, mano. Quanto jogador de CS recebeu. Brad, desculpa aí. Tá ligado? Os cara fala que eu sou desumilde. Os cara fala que eu sou dos caralho. Mas tem que ser, né, Showtime? Yes. Tem que ser, né? Eu não posso querer me igualar a você. Um cara que eu nunca perdi. Um cara que eu espanco toda vez. Se eu for me igualar a você, é foda, né, brother? Mas não confunda a humildade com uma pessoa que fala a verdade na sua cara, né? Entendeu? Não é porque eu falo a verdade na sua cara que você vai falar, ah, o cara é desumilde. Desumilde pra mim é o cara que mente, tá ligado? Eu não vou mentir, velho. Eu não posso me comparar com o Showtime, velho. Não posso. Quando eu tô aqui no time, nós espanca todo mundo. Quando o Showtime tá é tomar 16 a 0 pro Renegade. Você quer que eu vou me comparar com o Showtime? Não posso, né? Mano, morreu quatro caras na B1. Um cara tá com uma granada aqui na B2. Porra, filha da puta. Vai, vamo lá. Sim, sim, nafa. É, é, crucha agora. Crucha. Crucha? F***ing blind. Uh, pique a nade, pique a nade agora. Ok. Agora, saque. Open blue Yeah, suck I Have no dick I cut it off Ah Caralho What I'm doing Come back Are you smoking long? Hashtag Get in there, get in this bitch, stack it up Fuck yeah boys, alright here we go Let me drop a little bit This is fucking insane No, they're not, they're B Oh my god, oh my god This is gonna work, 1B Oh my god, come on quit jiggling at peak They know we're all here, they know we're all here He just shot me to the wall Go, 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 motherfucker He, shit Wait, I'm going out, I'm going out Here, next, next, next This is all go, one at a time Oh My turn My turn, my turn, my turn No, why? I'm not, I'm not, I'm not, I'm not I'm not Dork, dork Dork, dork My turn, my turn One, one, one button Fuck my life Say this, say this Yeah, yeah, yeah Squares, squares Oh nooo Oh nooo Nossa, caiu nois Caio nasdois Meu Deus, cara É a vingança né É a vingança né Óbvio que o carro vai fazer esses filhos da puta Óbvio que o carro vai fazer esses filhos da puta Ô noah não vai conseguir frear Ah, 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 louco Da NASA Olha só, stream do Skipinho Mano, stream do Skipinho, mano, pra mim é topper O cara é topper Nossa, stream dele é topper, na moral O cara é engraçado pra caralho Eu gosto pra caralho Skipinho, tá bom de outro, moleque Só stream é pica, cara é galáxia Melhor stream BR Tamo junto Tem vários caras que são engraçado para Ah, essa aqui é a minha última, gente Ah, graças a Deus Eu tava a noite inteira esperando por isso E o chefe Isso aqui, Rafael Strait Isso aqui, cara Vocês chamam isso Felps Ah, a menina do Felps Vocês chamam isso de vulgar Eu chamo de desfregar na casa da cidade Mulherão da porra O que é isso, cara? Você mesmo O que é isso aqui? A flash sai Ele é blind, ele é blind Ele é blind, tá bom? É tão ruim, cara Eu estou plantando em segurança Esse M4 é meu Eu queromi tirar esses caras também O que? Eu queromi tirar dois caras também Um, 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 dois, três Tchau. É, achou o time, achou o time aqui. Pedazo de bosta do caralho. Eu tenho apenas 3. Tem uma câmera. Tem uma árvore. Tem uma árvore. Eu vi ele na rampa de baixo. Tem uma câmera. Um Z, um Z. Um Z. Fala de novo. Duas vezes. Olha essa decoy, como ela vem. Caralho, moleque. Toma essa flecha aí. Olha o cara aqui. Ai, Chiu. Você tá brincando, velho. Vai comer meio, ele... Conheço a peça. Nossa, ele me matou, velho. Não, impossível. Descobre. Um Z, close Z. Caralho, Caralho, Caralho. Caralho, Caralho. Caralho, Caralho. Caralho, ele puxa. Cantei. Caralho, Caralho. Caralho. Já voa, já da. Estou indo. Estou indo. Boa, boa, boa. Jogando muito aí. Ou, deixa eu passar uma tática aqui, do Alivira na moral? Hum. Passa aí. É, todo mundo roda e espera morrer. Joga o que vocês sabem. Esse round, todo mundo, joga o que vocês sabem. Roda, roda, roda. Depois, no round seguinte, a gente conversa onde a gente foi agredido pra melhorar pro próximo. Ah, deve ter pego, né? Ele não é burro? Se fosse o showtime, eu não sei. Esse cara pegou certeza. Ah, você tá jogando bem, o Clutch. A porta tava fechada, ele é que abriu. Que mooo, que mooo, que mooo. Jajaja.